Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 21 do 9º ano, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre a respiração celular, o que é a respiração celular, quais são as suas etapas e quais são as reações químicas envolvidas nesse processo. Então, bora começar. A respiração celular é o processo pelo qual os organismos obtêm energia para realizar as mais diversas atividades. Nessa reação química, que é uma reação química, ocorre a oxidação de uma molécula orgânica, geralmente a glicose, liberando energia. Então, nesse processo, nós temos uma oxidação, olhem esse nome, oxidação. Quer dizer, é uma quebra de alguma molécula com a utilização de oxigênio, oxidação, oxigênio. De que molécula que vai ser quebrada pelo oxigênio? Geralmente uma molécula orgânica, geralmente a glicose. Essa glicose vem da nossa alimentação. Então, tudo que você come, de carboidrato, por exemplo, no final das contas vira glicose. Essa glicose no seu organismo vai ser oxidada, vai ser quebrada, para que o seu corpo utilize a energia dessa quebra para desenvolver as suas atividades metabólicas. Vejam ali na telinha, que eu coloquei para vocês, a reação básica da respiração celular, a reação química. Vejam comigo, nós temos lá, o que é aquele C6H12O6? Aquilo ali é a fórmula da glicose, C6H12O6. Essa glicose reage com quem? Ela reage com o oxigênio, então o O2. Vejam que desse lado aí, são os reagentes. Então, como reagente dessa equação química, nós temos a glicose e o oxigênio. E como produto dessa reação química, o que nós temos? Nós temos o produto, o que vai ser produzido ao final dessa reação química? Nós temos a produção de CO2, então quando nós expiramos, nós estamos jogando CO2 na atmosfera. Esse CO2 vem exatamente dessa reação química, como resultado da respiração celular. É daí que ele vem, e aí nós jogamos para fora, porque para a gente ele não serve para nada. Nós também temos a produção de água e liberação de energia. Então, a reação química básica da respiração celular é essa. Glicose mais oxigênio vai gerar ao final do processo CO2, água e energia. O que vocês estão vendo ali no meiozinho dessa reação química, é a organela que é responsável por realizar essas reações químicas, que é a mitocôndria. Vocês ouviram muito falar, quando estão estudando aí organelas celulares, que a mitocôndria é a usina de energia da célula. Exatamente porque é na mitocôndria que ocorre essa reação química de respiração celular, de produção de energia, que vai ser usada para a célula para praticamente tudo. Então, é na mitocôndria que ocorrem essas reações. Há algumas delas. Nós vamos ver que tem uma etapa da respiração que não ocorre na mitocôndria. Então, quais são as etapas da respiração celular? A respiração celular pode ser dividida basicamente em três etapas. Nós vamos ter a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Glicólise, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Eu sei que são nomes complicados, mas a gente vai aqui tentar simplificar para que vocês entendam. Então, vamos começar com a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Vamos atentar para esse nome, glicólise. Esse lise, ao final da palavra, na biologia, ela significa quebra. Quebra. Então, glicólise, a gente sabe que vai ter uma quebra. Quebra de quê? Esse glico é de quê? De glicólise. Então, a glicólise é a primeira etapa da respiração celular e nada mais é do que a quebra da glicose em moléculas menores. Para que ela possa depois ser quebrada em moléculas menores ainda. Então, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise. A glicólise vai quebrar a molécula de glicose em moléculas menores. Essa etapa vai ocorrer no citossol das células. Professor, o que é citossol? Citossol é o citoplasma. São sinônimos. Então, essa primeira etapa da respiração celular não ocorre nas mitocôndrias. Ela vai ocorrer no citoplasma da célula. Partido para a segunda etapa, nós temos aí que a segunda etapa é o ciclo de Krebs. Que vai acontecer já na mitocôndria. Então, vejam. A primeira etapa ocorre fora da mitocôndria. E a segunda etapa já acontece na mitocôndria. Nessa etapa, ocorre a liberação de CO2. A oxidação completa da glicose. Ou seja, a quebra total da glicose. Na primeira etapa, ela só foi quebrada em moléculas menores. Mas ainda assim, eram moléculas que tinham um certo tamanho. Nessa segunda etapa, é onde vai haver a quebra total da glicólise. Da glicólise. Para a produção de energia. Na forma de ATP. Então, memorizem aí. Nessa etapa do ciclo de Krebs. Ocorre liberação de CO2. Oxidação completa da glicose. E produção de alguma quantidade de ATP. De energia. A terceira etapa é a fosforilação oxidativa. Eu sei que é um nome muito complicado. Mas, tendem a repetir aí. Fosforilação oxidativa. Essa etapa é a última etapa da respiração celular. Ela também ocorre na mitocôndria. Então, vejam. Primeira etapa acontece fora da mitocôndria. Segunda e terceira etapa ocorrem na mitocôndria. Bem importante essa distinção. Essa etapa é a etapa que mais produz energia na forma de ATP. Então, é a etapa que, de fato, vai produzir a maior quantidade de energia. Na segunda etapa, no ciclo de Krebs, também ocorre alguma produção de energia na forma de ATP. Mas é na fosforilação oxidativa, na última etapa, que, de fato, é produzida uma quantidade massiva de ATP. ATP, de energia, para que a célula consiga utilizar essa energia em todas as suas funções. Tá bom? Então, essas são as três etapas da respiração. É claro que, se você for estudar a fundo cada etapa, é um pouco mais complexo. Mas, nesse nosso formato de aula, essas informações que eu passei para vocês é o essencial de cada etapa. Tá bom? Então, bora falar um pouquinho desse ATP, né? Eu falei para vocês muito de ATP. ATP é sinônimo de energia, tá? Mas, o que é o ATP, de fato, tá, gente? ATP é uma sigla, tá? Essa sigla, ela significa adenosina trifosfato, tá? Essa sigla está ATP porque é adenosina trifosfato, tá certo? Essa molécula, ela é encontrada em todos os seres vivos e constitui a principal fonte de energia química para as células, uma vez que a sua hidrólise libera muita energia, tá? Então, ATP, basicamente, ATP é energia. ATP é o que a célula vai utilizar como fonte de energia para fazer todas as suas atividades. Então, a gente, a todo momento, as nossas células estão consumindo milhões de unidades de ATP, tá? Para que eu esteja aqui dando aula para vocês, falando, as minhas células estão precisando aí, estão consumindo milhões de unidades de ATP a todo segundo. Então, a respiração celular é um processo que está acontecendo a todo momento, porque a todo momento a célula está precisando de ATP, né, para desenvolver as suas atividades, tá? Então, para você andar, para você comer, para você pensar, tudo isso gasta ATP que vem da respiração celular, tá? Então, ATP é uma sigla, adenosina trifosfato, tá? Partindo agora para o nosso exercitando, tá bom? Três questões bem simples, tá? Bem objetivas. Questão número 1. Em qual organela celular ocorrem as reações químicas da respiração celular? Vamos lá. Questão número 2. Qual a principal fonte de energia química das células? E, questão número 3. Qual a etapa da respiração celular produz mais energia? Daquelas três que eu comentei com vocês. Será que é a glicólise, ciclo de Krebs ou a fosforilação oxidativa? Vamos lá? Resposta lá na telinha. Então, gente, a resposta dá 1. Qual organela ocorrem as reações químicas da respiração celular? Mitocôndria, né? Lembra lá, a primeira etapa ocorre no citoplasma da célula, mas a segunda e a terceira etapa da respiração celular acontece na mitocôndria, tá? Qual a principal fonte de energia química das células, né? É o ATP, sigla para adenosina trifosfato, tá? Então, é o que a célula utiliza como fonte de energia primária, é o ATP, tá? Ela está consumindo aí, a todo momento, milhões de unidades de ATP, tá? E, questão número 3. Qual a etapa da respiração celular produz mais energia, né? É a etapa da fosforilação oxidativa, tá? A etapa do ciclo de Krebs produz alguma quantidade de ATP, mas é na terceira e última fase, na fosforilação oxidativa, em que ocorre a produção massiva de ATP, que é energia pura, tá? Então, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí a importância desse processo da respiração celular, onde acontece, quais organelas estão envolvidas e quais são as principais etapas, tá bom? Acessem a plataforma EDUC, para que vocês tenham acesso a mais aulas, tá bom? Desejo bons estudos e até a próxima.